Música Hoje, a alegria tomou conta da Prefeitura de Itaboraí. O prefeito, o doutor Sadi Noel Souza, recebeu em seu gabinete o deputado federal Carlos Jordi, o reitor substituto do Instituto Federal Fluminense José Luiz e o diretor de Relações Institucionais, Fernando Ferrara. Esse nosso trabalho de retomar as obras do Instituto Federal Fluminense Campos Itaboraí foi realmente algo muito gratificante, porque agora a gente está vendo realmente se materializando todo um esforço junto ao Ministério da Educação, junto com o ministro Abraham, que foi uma pessoa que ouviu atentamente nossas demandas, se reuniu com todos os agentes políticos e também as autoridades do Instituto Federal Fluminense, viu a necessidade de estarmos retomando essas obras que estão paradas já há dois anos e, se eu não me engano, o orçamento é em torno de 10 milhões. Sabemos do momento que nós estamos tendo de querer enxugar a máquina e diminuir os custos. Uma das pautas que nós conversamos hoje com o prefeito Sadi foi exatamente a necessidade de se estabelecer uma audiência pública ou mais audiências públicas, no sentido de identificar quais seriam as ofertas do interesse da comunidade nesse primeiro momento. O motivo da reunião foi a retomada das obras do Instituto Federal Fluminense em Itaboraí. A Rede Federal de Ensino possui 11 campos contando com Itaboraí. A obra está parada desde 2016, tem orçamento de 10 milhões para ser retomada e o prazo de um ano e oito meses para ser concluída. O terreno de 34.800 metros quadrados dará lugar para auditório, bloco pedagógico, bloco administrativo, hall de recepção, biblioteca, área de convivência e refeitório, quadra poliesportiva, laboratório de análise de petróleo, entre outros. Todo esse espaço será ocupado por uma média de 1.200 estudantes que serão divididos em três turnos. Uma das metas da construção do Instituto Federal Fluminense é gerar empregos no município. Somente nas obras serão empregados em média 100 operários. Esse é o Brasil que queremos, a retomada da economia e a qualificação do povo.